Fala gente, sejam bem-vindos aí a mais uma live, nunca mais eu fiz live entrevistas, então pra quem tá assistindo aí também depois, quem tá assistindo no YouTube, tá certo? Seja bem-vindo aí ao canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? E quem tá assistindo agora ao vivo no Instagram, vão entrando aí, Anderson, certo gente? Hoje a gente vai fazer uma live massa aí com o grande Cláudio Lopes, né, construtor de dedeiras, tá bom? Só esperando a turma chegar e já já ele vai entrar. Deixa eu colocar o título da live aqui, o título da live será, bora de Ilson Bezerra, também chegando aí, turma boa chegando já, a live vai ser tudo sobre dedeiras, tudo sobre dedeiras, Tudo sobre dedeiras, com o Cláudio Lopes, nosso amigo aí que daqui a pouco vai chegar, Cláudio Lopes. Vamos lá, fixar aqui. E aí gente, como é que vocês estão aí, quem tá chegando por aí, vai mandando um recado, manda o 777 que é o nosso, que é o nosso mantra, né, não mantra não, mas é o nosso código secreto, não mais secreto, que já, todo mundo já sabe, né, até o pessoal brinca por aí. E é isso, antecipando aqui um pouco o que a gente vai falar, hoje, né, Cláudio Lopes, pra quem não conhece, ele é um famoso construtor de dedeiras, né, pessoa que faz dedeiras como essa daqui, ó, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também. E ele vai falar hoje sobre os tipos de dedeiras, os tipos de matérias que ele trabalha, né, bora, Sérgio Moreno, grande, hoje tem uma live boa, viu, falando sobre dedeiras. Eu vou agregar também algumas coisas falando de dedeiras pra violão em sete cordas, né, o cara que é violonista em sete cordas, ele precisa saber de dedeiras, tá bom, precisa entender na hora de comprar, na hora de adquirir, quais são os tipos, né, de dedeira, experimentar, pelo menos, ó, alguma vez na vida a dedeira, tá bom, porque sei que tem gente que não se acostuma, mas é interessante pra quem é violonista em sete cordas, quem toca em roda de choro, quem toca em roda de samba, sempre tá aí com dedeiras, tá certo? Quem quer por aí já manda o sete sete sete, tá bom? Então vamos esperar o Cláudio Lopes chegar, pra daqui a pouco a gente chamar ele pra começar a live, tá certo? Também espero a turma do grupo sete cordas também chegar por aí. Vocês já podem ir mandando aí o... Bora, Fábio, Fábio Mota também chegando aí, grande. Ó, Fábio já mandou o sete sete sete, boa, meu irmão. Joedi, ó, quanto tempo, Joedi? Rapaz, faz tempo, Alexandre também, ó, agora entra tudo de uma vez só. Vamos mandando aí o sete sete sete, né, tô falando aqui com vocês, já chega aí o Cláudio Lopes, que é o construtor de dedeiras, né, a gente vai falar sobre os tipos de dedeiras, os tipos de materiais que ele trabalha também, entendeu? A importância, eu vou também agregar algumas coisas sobre a dedeira para o sete cordas, algumas coisas que eu já falei até lá no grupo. Tentando dar uma curtida aqui no Joedi, não tô conseguindo. Tá certo? Se vocês tiverem perguntas, é interessante fazer aí pro Cláudio, né, além das perguntas que eu vou estar trazendo aqui hoje, tá bom? Então vai ser uma live, acho que vai ser uma live agregadora. Pra quem é violonista sete cordas, talvez você esteja aí vindo do violão de seis, né, pra o violão de sete. Então o violão de seis a gente toca sem dedeira, polegar ou unha, né, pele e unha, né, tem essa dicotomia aí quase. Pele e unha. Então a gente, é, às vezes é difícil acostumar com uma pecinha estranha aqui, né. Aqui no violão também tem um lance, é, que é o seguinte, a gente, sem dedeira a gente toca assim, com dedeira, o polegar ele vem um pouquinho mais pra cá, mais pra fora. Pra dedeira tá aqui, principalmente se você usa dedeira de ponta longa, o seu dedo vai vir aqui. Bora, João! João também chegando por aí. Só mais pra cá. Então é um certo costume. Inclusive, é, eu lembrei aqui agora que eu passei muito tempo tocando com dedeira em casa. Que é uma coisa que eu até aconselho não fazer muito, né, é tocar com dedeira, com dedeira na... Em casa, estraga muito, estraga muitas cordas, né. Então se você tá começando com dedeira agora, beleza, passa aí um tempo tocando direto pra acostumar e tal. Mas se você já tá acostumado com dedeira, aí sei lá, o Joedi, talvez, o Alexandre, talvez já toque com dedeira. Então, uma coisa que eu sempre falo pros alunos. Gente, toca sem dedeira em casa e quando você for tocar, leva a dedeira pra tocar. Estraga muito as cordas, sabe? Desculpa. Estraga muito as cordas. Então, você pode fazer isso pra conservar um pouco mais as cordas, né. Ou você pode fazer isso aí. Tá certo? Nem ia falar disso que eu lembrei. Essa dica aí pra vocês. É... Eu tava falando aqui mesmo? Sim, então a posição da mão, ela muda um pouco, né, quando você tá com a dedeira. Então, é uma coisa que você vai se acostumando. Então, ao menos experimentar, eu acho que é interessante. Pra quem tá com violão sete cordas, passando do violão de seis pro violão de sete. Ao menos é bom experimentar pra você ver se acostuma. Tem algumas coisas que você ganha, né. Algumas técnicas também que você consegue fazer com a dedeira. Tá bom? É... Tem também... Eu... Particularmente, eu ganho mais agilidade com a dedeira, quando eu tô com dedeira. Eu ganho um pouco mais de agilidade, tá certo? Então, tem tudo... Tem outras coisas. Ó, o Joedi já falou aqui. Eu não consigo acostumar. Agora sim. Tem gente que realmente não consegue acostumar muito, né. Mas... É... É aquele negócio. Se você pegou a dedeira... Um amigo uma vez fez isso. Eu cheguei pra ele. Me empresta a dedeira? Tal. Me empresta a dedeira? Aí, tocou uns cinco segundos assim. Fez, não. Isso aqui não é pra mim, não. O cara treinou cinco segundos com a dedeira e já soltou a dedeira pra lá. E... É, não é assim, né. Você tem que passar duas... Pelo menos duas semanas aí tocando direto com a dedeira pra você se acostumar. Depois você vai se acostumando com a dedeira. Bora, Milton! Grande Hamilton chegando aí. Então, Joedi, tem que ficar um tempinho acostumando aí com a dedeira, tá certo? Senão, realmente, você não acostuma, não. Agora, se você depois desse tempo não acostumar, meu amigo, é melhor ficar no dedo mesmo. Mas é isso. Fiz um pedido ontem aqui, o Claudio Lopes. Ó, já fiz um pedido aqui, o Alexandre. Já, já ele tá por aqui, hein. Claudio Lopes hoje é o nosso convidado aqui da live. Vai falar sobre dedeiras. Tudo sobre dedeiras hoje com o Claudio Lopes. Rapaz, eu tô tentando curtir aqui, não tô conseguindo, acredita? Tô quase desistindo, o Alexandre. Consegui agora. Alexandre já fez aí, ó. Já, já ele chega aí, o Claudio. Alexandre veio, vou tentar me acostumar. É isso, bora, Belica, também chegando da barra. Grande Hamilton. Beleza, meu irmão. Filho de bola. Hamilton tenta tocar um cavaquinho arretado. Mas também dá uma arranhada no sete corras que eu sei. Então, ó, o Alexandre vai comprar. Então, Alexandre, aí você fica tocando bastante, velho. Bastante pra poder acostumar. Entendeu? Eu lembro também que eu passei umas duas semanas assim pra acostumar com a dedeira. É um objeto estranho no seu dedo, né? Então, você vai achar estranho de início. Mas depois você vai acostumando, tá certo? Depois você vai acostumando. Boa, Belica. E aí, vamos andando 7777. Deixa eu dar dois avisos aqui, rápido. Ó, dia 23, sábado passado, foi o dia do choro, tá certo? O dia do choro. Então, o choro até é comemorado no dia do aniversário do Pixinguinha. Sempre que eu tava no treinamento, eu tava fazendo um bocado de coisa no final de semana. Então, eu vou fazer uma live sexta-feira de comemoração ao dia do choro, tá certo? Sexta-feira é aquela live de meio-dia que a gente faz. Hoje a gente não fez de meio-dia. A gente fez de... tá fazendo agora. Mas sexta-feira eu sempre faço uma live de meio-dia. Então, eu vou fazer tocando alguns choros, tá certo? Não só tocando alguns choros, mas também explicando algumas coisas que eu faço, certo? Algumas frases que eu faço, algumas coisas que... Como é que eu penso em algumas músicas, tá certo? É imperdível aí. Na sexta-feira a gente vai fazer essa live lá no canal do YouTube. Eu abro aqui no Instagram também, mas é legal. Tá no canal do YouTube, tá certo? Vai tá tudo lá. Depois vai ficar gravado. Então, eu vou pegar alguns choros. Tipo, dois cariocas é um que eu vou pegar. Odeon também é um que eu vou pegar pra destrinchar um pouquinho as inversões de acordes e condições de baixo. Então, é isso. Eu vou tocando. Deixa eu falar aqui com o Claudio. E aí, Claudio? Tá por aí já? Ele tá perguntando aqui. Deixa eu falar com ele aqui no Instagram. Pronto. Aí, é... Deixa eu mandar também aqui o meu canal aqui pra ele. Então, eu vou pegar e vou destrinchando. Vou destrinchando lá as músicas. Vou mostrando as frases que eu faço. Talvez vocês já toquem. Eu vou pegar algumas músicas do curso também. Fala Raílin, né? Ribeiro. Ó, eu vou responder vocês aqui também. É... E vai ser massa. Outra avisa é pros alunos do curso. Tá ligado? Tá certo? Curso de violão sete cordas. Pessoal do método passando do sexto para o sete. A gente vai ter uma aula de harmonia na sexta-noite. A live é pra galera geral. E a galera... Olha aí. Chegou ele aí, o mestre. Cláudio Lopes. Daqui a pouco eu chamo, hein, Cláudio? Daqui a pouco eu chamo. Tô dando só a introdução aqui pra gente começar. Então, na sexta, o pessoal do curso ainda vai ter aula de harmonia à noite. Tá certo? Aula de... Deixa eu ver aqui. Tanto o pessoal do curso, como o pessoal que comprou o mini curso de harmonia isolado. Tá certo? A gente tem um... Dentro do curso tem o curso de harmonia. Mas... A gente tem um mini curso isolado. Né? Então, quem comprou esse material de harmonia? E é do curso aula sete horas de harmonia. A gente vai falar sobre cadências e acordes de minutos. Tá bom? Olha lá. A Milton também falou. É outro no dedo do cara. É bronca. É outra coisa no dedo do cara. Realmente, a dedeira é uma outra coisa no dedo da pessoa que realmente complica as vezes. Grande Claudio. Claudio Lopes. Dedeira CL. Tá o nome dele aqui. Daqui a pouco eu chamo ele. Gente, curte aí. Manda um coraçãozinho pra gente começar legal. Quem é do grupo aí já sabe o código secreto. Né? Manda o 777. Quem quiser compartilhar. Quem acha que alguém já toca violência de corda. Já faz. Pode compartilhar nesse aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho lá embaixo. Tá vendo lá? Um aviãozinho. Compartilha com seu amigo que toca violência de corda. Toca cavaquinho. Os cavaquinistas adoram tocar violência de corda. Do que eu tenho de aluno cavaquinista tocando violência de corda. Não tá pra brincadeira não, velho. É muita gente que toca cavaquinho. Que quer aprender violência de corda. Então manda aí pra pelo menos 3, 3 amigos. Tá bom? Pra gente ter aqui. Que essa live vai ser muito massa, velho. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer essa live com o Claudio. E realmente até eu tenho algumas curiosidades. Que eu quero perguntar a ele. Algumas coisas. E vocês podem também deixar a pergunta. Então, pra quem não conhece. Só apresentando o nosso convidado. Claudio Lopes. Ele é um dos caras que constrói dedeiras. Né? Dedeira, pra quem não sabe. É essa pecinha aqui de metal. Pecinha de metal. Que a gente quer ver um aluno certo de cordas. Se você é iniciante. Tá indo de 6. Tá passando tudo de 7. Vai tocar um dia, né? Então a gente toca aqui. Coloca ele no polegar. E toca com ele. Tradicionalmente. No violão 7 cordas. A gente toca com dedeira. Tá bom? E é importantíssimo. Pra quem tá começando no violão 7 cordas. Pelo menos como eu já falei. Experimentar. Como eu já falei. Pra quem chegou agora. Pra mim mesmo. Dá muito mais velocidade. Tá certo? Numa roda de choro. Numa roda de samba. Acústica. Vai dar mais sonoridade. E destaque. Pra o que você tá tocando. Tá certo? E também. Outra coisa que eu ia falar. E também se você for. Transpor as coisas pro violão de aço. Se você começar a comprar o violão de aço também. 7 cordas. Você vai ter que obrigatoriamente tocar violão. Trocar com dedeira. Tá certo? Violão de aço. A gente toca somente com dedeira. A denália não dá pra tocar com polegar. Mas de aço a gente toca só com dedeira. Então. Dentro aí dos construtores de dedeira. Cláudio Lopes é um dos mais organizados. Como empresa também. Você chega lá. Fala com ele. Ele tem lá o cardápio de dedeira. O catálogo. Fala com você. Gente fina. Bem tranquilo. Criativo também. Porque ele. As dedeiras dele são muito personalizadas. E são muito criativas. Na minha opinião. Tem sempre. Sempre alguma coisa diferente. Então. Muito bom. É o trabalho aí do nosso amigo. Cláudio Lopes. Pra quem não conhece. Certo? Uma apresentação. Que eu creio. O Alexandre até pediu já uma dedeira a ele ontem. Mas muita gente não conhece. Então. Cláudio Lopes aí. Vamos chamar aí. Pra ele vir pra cá junto com a gente. Prepara aí Cláudio. Vou chamar você agora. Atenção. Convidar. Vê aí se chegou alguma notificação. Vão mandando aí o 777. Galera do grupo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele conseguiu. Vê se conseguiu a solicitação, Cláudio. Bora Francisco. Ícaro chegando também pra aí. Opa. Eu acho que a câmera tá pra frente. Só é. Vou botar ela pra você de novo. Tô meio devagar aqui. Espera aí. Não, não. Tranquilo. Tem que pensar não. Deixa eu conseguir virar. Agora. Agora. Alô, meu irmão. Como é que tá? Boa noite. Boa noite a todos, hein. Como é que tá? Tudo certinho? Tudo certo. Tudo certo. Na expectativa também. Muito grande de participar dessa live, né. E tô aqui pra ajudar. O que eu puder passar sobre as dedeiras, né. Boa demais, velho. Boa demais. Faz muito tempo, muito tempo que eu tô afim de fazer essa live e trazer pra galera aí. Falar um pouco sobre dedeiras, a construção, né. Mas muito massa. E aí, tu fala de onde? De São Paulo, né, Cláudio? É, de São Paulo. Sou de São Paulo. Boa demais, velho. Tem uns alunos meus que chegaram até a ir aí também, fazer umas bebidas com você. Bom demais. É, tem vários alunos. Seu que sempre me liga, sempre me consulta, né, sobre, né. Fazer beira aí. E a gente sempre tá próximo a servir eles aí. Tudo de bola, velho. Tudo de bola. É isso. O bate-papo aqui vai ser bem informal, né. Tem umas perguntas. Certo. Se a galera também quiser mandar alguma pergunta pro Claudio, manda aí. A gente deixa fixado aqui. E é um bate-papo bem informal mesmo, pra gente bater, conhecer mais sobre o seu trabalho, né. Eu tenho muitas curiosidades, né, nos materiais, né. Como é que você chegou a construir, o que é que fez você começar. E a primeira pergunta que eu tenho é essa. Quando você começou a fazer essas dedeiras, por quê? Qual foi o porquê de você começar a fazer dedeiras? Você já toca ou não? Então, na verdade, eu tive dificuldade pra achar uma dedeira, né. Eu comecei a fazer aula com o professor. Aí fui comprar uma dedeira na loja, né. E não achava uma dedeira que encaixasse no meu dedo. E era a ponta muito grande, muito larga, girava. Aí, como eu sou metalúrgico, eu sempre trabalhei com material de inox. Eu tinha umas sucatas, né. E aí eu me aventurei e pegar aquele pedacinho de chapa que eu tinha lá e fazer a minha primeira dedeira. E aí eu acabei fazendo uma dedeira e mostrei pro meu professor. Eu fiz uma dedeira com a ponta, com a bola. Antigamente, uma dedeira que você furava ela e ela raspava na corda. Aí eu fiz essa primeira dedeira e mostrei pro professor. Eu falei, não, isso aqui não... E bati e segurava. Eu não sabia. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Mas eu já tinha a parte técnica de acabamento, né. Eu sempre fui polidor. Sempre puli peça. Eu sempre trabalhei com maçarico. Então, eu tinha um pouquinho dessa técnica na qualidade do acabamento. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo a dedeira. Esse professor aqui de São Paulo é o Eduardo Santana, né. É um professor de sete cordas, né. Onde eu iniciei a minha trajetória com dedeira. A parte técnica, ele foi me ajudando. Porque, como eu não manjava nada, eu tive que encostar num professor que tinha um conhecimento sobre o instrumento, né. Que é a dedeira, né. Bom demais, velho. Eu não sabia dessa história, não. E realmente é uma dor de muita gente. E aí, você conseguiu a dedeira personalizada. E logo quando eu... Até vou contar a história pra vocês. A primeira pessoa que me apresentou a tua dedeira foi o Jorge Simas, né. O grande mestre aí de Jorge Simas. Nossa, consagrado, né. Monce consagrado. Consagradíssimo, né. E ele chegou pra mim e eu não tocava com dedeira. Aí ele... Ah, aquele jeito que ele fala, né. Ah, sete cordas, eu já vou tocar com dedeira. Ele falou pra mim assim. Aí ele levou uma caixinha que tinha várias dedeiras suas. Eu mandei pra ele. Pronto. Ele tinha falado isso. Ele mandou pra mim e tal. Escolha uma pra você. Eu tava bem no início, assim. Ele mora aqui em Recife, né. Não sei se você sabe. Ele mora aqui em Recife. Aí ele... Eu consegui. Aí ele me deu duas dedeiras, né. Sei que eu sou... Horrível, velho. Eu sou o maior perdedor de dedeiras aí. Do Brasil, velho. Eu perdi essa. Aí depois eu fiz... Aí como eu perdi a dedeira... Inclusive eu deixei no banheiro de um restaurante. Eu andava com a dedeira no dedo, velho. Doideira, né. Coisa de doida. Eu andava a dedeira. Eu tirei no banheiro, coloquei na pia. Fui embora e esqueci a dedeira. Aí quando eu voltei no ônibus eu... Caraca, esqueci a dedeira. Aí eu falei com você. E realmente toda vez que a gente fala com você. Você pega. Manda a medida do dedo, né. Pra gente fazer a medida. Agora que eu lembrei. E realmente é uma dor de muita gente. E você ter a dedeira no seu tamanho. Muito bom, velho. Então, e essa parte de medir, né. Até voltando um pouquinho atrás. A parte de... Quando eu consegui fazer a dedeira. Que teve a aprovação do Eduardo Santana. E o mestre Luizinho também. Que eu fui na Luizinho. Fiz uma dedeira pra ele. Que é enorme. Falou, Cláudio, tira um pouco desse material. Que é muito material. E essa parte técnica da dedeira. Graças a Deus eu tive um pessoal. Que me orientou muito bem. Eu tive dois professores que me ajudaram. Na parte técnica. Aí, o que ocorre? Aí eu falei, pô. Eu comecei a fazer as dedeiras. Aí eu falei, como é que eu vou mandar uma dedeira pro Mato Grosso? Vou mandar uma dedeira pro Paraná. Aí teve um cara que me pediu a primeira vez uma dedeira. Pô, me mandou uma dedeira. Eu não tinha noção de nada. Mandei pra ele uma dedeira enorme. Eita. Ele falou, pô, meu dedo não é assim. Eu falei, como é que eu vou agora estudar? O que que eu fiz? Aí foi aí onde que entrou o segredo, né? De eu conseguir vender pro Brasil todo. Foi eu mesmo. Não sei do nada. Eu medi a parte de cima do dedo. Aquela que eu peço o pessoal aqui em cima. E do lado. Então, eu medindo. Eu automaticamente. Se chegar pro cliente. Ele tendo alicatinho. Ele vai dar um pequeno ajuste. Tem umas dedeiras que já encaixam no dedo. E aí, depois de sair com essa parte que eu acabei aprendendo, que eu acabei medindo, não teve mais erro. Eu comecei a mandar dedeira pro Brasil todo, sim. Não tive medo de mandar dedeira. E o pessoal... Eu fico muito feliz quando eu vejo tem um pessoal que... Nossa, fala, pô, mudou a minha vida. Eu acho assim... O cara tem uma dedeira. O cara tem um violão de 10 mil reais. E ele tem uma coisa pra tocar ruim. Você entendeu? E a dedeira, ela é que nem... É que nem você falou, né? Você perdeu, você foi fazer um show, acabou pra você. O show, com certeza, você ficou desgostoso, né? E a dedeira... Eu fico feliz por essa função que ela faz pros grandes violinistas. Eu fico feliz de estar fazendo parte e ajudando as pessoas, né? É, e muitos alunos falam assim uma coisa que realmente... Muitos alunos já falaram pra mim... Ah, rapaz, porque eu sempre indico, né? Gente, Cláudio Lopes, fala comigo aí. A galera de São Paulo... Inclusive, o Juizinho até perguntou de onde você era, a região. Daqui a pouco eu... Daqui a pouco tu fala. Mas a galera... Fala muito isso. Quando tá com a dedeira. Mas quando pega a sua dedeira, que é medidinha, tal, legal... A galera... Pô, outra coisa. Parece que é o lance que a gente tava conversando no início, onde você entrar. A galera, às vezes, também não se acostuma pela dedeira. Por não ter uma dedeira de um material de qualidade. Nem uma dedeira do tamanho correto pro seu dedo. Então, é um... É um... Realmente, já muita gente falou isso pra mim. Muitos alunos já falaram isso pra mim. Ô, Cláudio... Deixa eu dar um aviso aqui pra galera. Galera, vou desativar os comentários. Nem por causa dos comentários. Porque os comentários ficam tudo subindo na cabeça de Cláudio. Mas vocês podem fazer perguntas por esse interrogaçãozinho aqui. Que tá aqui. Tá certo? Daqui a pouco eu desativo de novo. Mas vocês podem mandar nesse balãozinho com interrogação. É só pra sair mais do rosto do Cláudio. Tá certo? Cláudio, muita gente tá perguntando aqui se... Qual a região de São Paulo e se você manda pro exterior as lideiras? Mando, mando. De vez em quando eu mando alguma coisa. Tenho um pouco de dificuldade pra poder o material chegar lá. Mas, graças a Deus, eu... Vira e mexe, eu mando algumas coisas assim. Eu sou da região de São Paulo. Aqui perto da Lapa, né? São Paulo. São Paulo, né? É. Aqui pro lado de... Eu moro aqui em Pirituba, né? Que é perto da Lapa, aqui de São Paulo mesmo. Entendeu? É que é bairro, né? Não é centro, é bairro. Mas lembrando que manda pro Brasil todo, né? Manda pro Brasil todo. Manda pro Brasil todo. E assim, é uma das coisas também que eu deixo o cliente à vontade, porque... Eu falo pro cara assim, ó. Você quer a dedeira ponta pequena, média ou grande? Eu consegui até isso. Dar essa opção. Porque a primeira vez que eu for comprar na loja, você chega na loja, você vai colocando... Então, eu consigo, mando pro cliente, não chega a 100%. Mas 85% chega a gosto dele. Às vezes tem algumas coisas que, de repente, dificilmente dá erro. Então, isso eu fico feliz e também, essa parte, eu deixar o cliente à vontade, né? A escolha dele. Show de bola, show de bola. E quais são os tipos de dedeira que você tem, Flávio? E que existem também? E quais tipos de materiais você trabalha com? Eu trabalho com inox, eu trabalho com bronze, com cobre, né? E iniciei com a prata, mas quando começam a ocorrer coisas que... Eu vejo que o cliente vai ter dificuldade e ela vai... Futuramente, a pessoa vai me ligar. Então, eu parei de trabalhar com a prata, né? Porque ela gasta a ponta. O latão, eu nunca também... Os primeiros pessoas que andaram fazendo dedeira, faziam muito de latão, também gasta. Então, eu procurei trabalhar com inox. Inox cirúrgico para não ter dor de cabeça. E o bronze, o cobre, né? O pessoal também fica tranquilo, também. Aí tem um material um pouquinho mais duro, mais flexível, né? Esse é o tipo de material que eu acabo utilizando a gosto, né? Eu tenho... E eu aprendo muito com os clientes, né? Tudo que eu estou fazendo até hoje... Porque eu pego um pouquinho de cada violonista. Porque ele vem e começa a conversar comigo e explica uma coisa. Eu pego aqui e já anoto. E vou aplicar nela para poder oferecer uma dedeira com uma boa qualidade, né? Ah, velho. Bom demais, bom demais. E tem muita gente que me pergunta, meus alunos... É que eu vou desativar os comentários, galera. E quem quiser perguntar, só lembrando. Fala nesse balãozinho aqui embaixo com interrogação, tá certo? Deixa a pergunta que a gente responde daqui a pouco. Só para não ficar... Estava ficando os comentários na tua cabeça, subindo direto. Estava dando nem para te ver. Mas, assim... Muita gente me pergunta, qual a melhor dedeira de plástico ou de aço? Primeira pergunta, né? Segunda pergunta, qual a melhor dedeira curta e longa? Eu sempre usei dedeira de aço e conta curta, né? Mas aí depois eu vi que outros sete cores também usavam de plástico. Até grandes referências, como o Valdir... O Valdir S.T. Collins mesmo, ele usa dedeira de plástico. Tem aluno meu que trabalha muito bem com a dedeira curta. Tem outros que trabalham muito bem com a dedeira longa. Então eu deixei uma coisa assim de experimentação. Experimenta lá, experimenta curta, longa, plástico, aço. Para você ver o que é melhor. Mas você trabalha também com dedeiras de plástico, Claudio? Ou só aço? Não, de plástico eu não trabalho porque eu não consigo nem fazer, né? Porque eu não tenho nem máquina para ir. Porque o plástico... As minhas dedeiras é tudo no alicate. Todas as dedeiras... Eu já vendi mais de 100 dedeiras. É tudo aqui na mão. Artesanal ou 100%? Artesanal. E eu não consigo fazer uma dedeira igual. Ela não sai... Os dedos da mão de todos nós não são iguais. Então eu faço no alicate, mas nenhuma dedeira é minha igual. Quando o pessoal vem aqui na minha empresa testar as dedeiras, eu coloco tudo na mesa e a pessoa vai testando a dedeira, como se fosse um sapato, né? Aí tem o cara chegar lá, encaixou, aí eu dou uma pequena ajustada, né? Aí acaba... Você entendeu? Mas é mais em função disso. É tudo artesanal mesmo. Pô, que massa, velho. Agora o bom... Eu não consigo fazer de plástico, eu não consigo fazer. Agora o bom da galera que mora em São Paulo é que pode ir aí e fazer esse tipo de ajuste, né? Sim. Interessante. Por isso que muita gente também pergunta. Eu acho que foi um aluno de Campinas aí, eu acho que um tempo atrás. Eu nem lembro quem foi, nem lembro qual é a cidade, mas ele morava no interior. Mas ele preferiu ir aí para vir lá e fazer o ajuste, né? Isso é interessante também, né? Quando foi em São Paulo, eu queria dar uma passada a isso. Eu pego assim, às vezes o cara compra a dedeira minha, a dedeira não ficou legal, eu deixo ele à vontade. Eu falo para ele, se você quiser trocar ou quiser com ajuste, eu deixo o cliente à vontade. Mesmo que ele já usou a dedeira, eu pego de volta e falo, você quer trocar? Aí eu acabo fazendo... Aí as dedeiras. É, algumas dedeiras dele aqui, gente. É. É muito criativa, velho. Muito criativa mesmo. É, tem... Eu acho muito legal. Você pega aquele catálogo, né? Mas é isso que é legal, porque eu acabei... As pessoas se perdem naquele catálogo, né? Eu mando lá o cara... O cara não sabe o que escolhe. Não, não. Mas eu... E a gente faz assim, a gente vê aqui, não, vou marcar isso daqui. Aí você vai olhando. E quando você volta, você... Sim. Qual foi, velho? Sim. Que tem muita opção. Muita opção mesmo. Eu não sei se chegou a perguntar, né? Mas antecipando, eu acabei dando o nome para a dedeira, né? Ah, foi? Sim. Como? Bom, eu tenho a dedeira, que é a dedeira modelo Rafael Rabelo, que é uma dedeira curtinha. Aquela que dá a volta por dentro. Porque o Luizinho, quando eu conversava com o Luizinho, o Rafael Rabelo deu uma dedeira para o Luizinho. Uma dedeira curta. Então, ele usava aquela dedeira. Sem ela dar a volta, que nem essa aqui, ó. Sim, sim. Essa dá a volta. A dele, a outra, eu acho que eu nem tenho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não, não tenho. Eu tenho. É aquela que dá, por lá de dentro, aquela mais curtinha, que é a modelo Rafael. Essa aqui é a modelo Dino, que eu dei o nome, né? Que massa. Eu tenho a modelo também, tem uma outra dedeira também, que ela é toda furadinha. Sim, sim. É uma dedeira que o Gilson Verde, que só ele usa, né? O pessoal, pô, eu quero a dedeira de fulano. Então, eu meio que batizei em nome das pessoas, né? E assim, o pessoal fala, pô, qual é o modelo Dino? É mais uma referência, né? Uma dedeira mais pesada, essa aqui é a mais pesada, que dá a volta. Então, o cara que toca mais pesado, que ele firma mesmo, essa dedeira é muito boa. E a do Rafael, que é a mais leve, né? Um pouco mais... Mais leve. Eu sempre... Não que eu... Ouvindo pessoas contar, né? O jeito de tocar. Então, tem todo mundo no estilo, né? Então, eu acabei dando o nome para a dedeira. Mais, velho. Como referência. Muito mais. E aí, você vê o corpo, quanto você é estudioso, né, Cláudio? Em relação, não só lá e fazer, mas procurar informações, referência dos sete cordas, né? para formular ali o seu trabalho, que é um trabalho também artesanal, né? Sim. Eu pensava... Pela quantidade de dedeira, eu pensava que eu tinha uma linha de produção, assim. É, na verdade, eu... Tudo assim... Tudo assim... Eu estou no ramo que a gente, quando você está exercendo alguma coisa sobre o sete cordas, sobre dedeira, sobre alguma coisa, você tem que ter um pouquinho de conhecimento da história. Então, pô... O cara fala... Pô, é legal fazer. Vou no embalo, vou fazer. Eu acho que não. Você tem que estudar toda uma história. Vem quem usava, quem não usava. Tem uma dedeira minha que chama Julinho. É uma dedeira que dá a volta. Porque esse Julinho é um cara que... Da época do Dino, ele fazia uma dedeira lá no Rio. E aí eu batizei ela de modelo Julinho. É uma dedeira que dá uma volta. Você entendeu? Então, eu estudei todas essas pessoas aí. Então, assim, quando a pessoa vem... Pô, Cláudio, mas você faz a dedeira. Você toca sete cordas? Eu não toco, mas, assim, eu arranho um pouco. Eu fui obrigado a aprender para testar as dedeiras também. Você entendeu? É o que eu estou... Então, assim, a gente... Acho que todo ramo, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento de onde a gente está. A gente não pode estar ali de bobeira. Quando faz uma pergunta, eu consigo responder para as pessoas, né? Eu me preocupo muito com a qualidade. Quando eu entrei no ramo, o que eu fiz? Eu fico preocupado com você. Você é meu cliente. O mesmo atendimento que eu tenho com um famoso, eu vou ter com um aluno. E quando eu venho aqui, eu falo para as pessoas. Quando eu marco um horário, eu deixo a pessoa tranquila. Falo assim, pode me fazer perguntas, se você quiser, você fica à vontade. Então, eu me preocupo muito com a qualidade da dedeira. Tanto que eu mando... Todas as dedeiras que eu mando, bem polidinha, põe num plastiquinho. Acho que tem que ser tratado com carinho, né? Porque ela não é barata, né? É uma dedeira, assim, não é barata. Então, trata ela com carinho. E os clientes que me voltam aqui são aqueles que perdem. Sou eu. É os que me ajudam muito. Faz dois anos que eu não perco por causa da pandemia, que eu fiquei em casa. E tal. Mas tem cara, assim, que ele perde uma dedeira que ele mais adora para ele, cara. Não, é. É difícil. Eu tinha... A primeira que eu ganhei do Jorge Simas, do Jorge, velho. Era muito boa, velho. Acho que foi a melhor, realmente, que eu... A que mais gostei, assim. Foi a primeira também que eu usei. E... Perdi, velho. Mas sou assim, velho. Sou o mais bicho. E outra coisa, esse lance de preço, ah, é cara, eu não acho não, velho. Entendeu? Porque o valor que você traz dentro dessas dedeiras é estudo, velho. Não é uma coisa que é fabricada. É um lance artesanal, né? Você faz a mão ali, você estuda, você pesquisa. É uma coisa... Essa live está massa, velho. Muito boa. Eu não tenho, assim... É tudo que eu faço, eu faço assim na mão. Então, o que acontece? Olha, eu... Só eu sei o carinho que eu faço com a dedeira. Eu, quando eu olho, assim, termino a dedeira, às vezes eu fico até um pouquinho chateado com as pessoas, que às vezes, durante o dia, eu estou na máquina. Eu que tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu põe meu filho para atender, né? Aí tem um monte de gente esperando. Eu fico preocupado. Falei para o filho, ó, libera logo a dedeira. Ele já pagou, libera. Eu não gosto que fique esperando. Então, assim, nossa, eu pego tudo o dedeira que eu pego aqui, eu faço com o maior carinho. Sabe? Eu tenho... Eu tenho a satisfação de quando terminar a dedeira, assim, eu ver uma dedeira bonita, assim, na mão das pessoas e eu vejo as pessoas felizes, né? Tocando, né? Que eu já só vejo um pessoal de última hora. Não vai... Muito bom, velho. Muito bom. Deixa eu abrir aqui os comentários para ver a galera o que a galera está falando. Eu desativei para quem chegou agora só para não ficar na cabeça de... de Cláudio. Mas, bicho, faz tempo que eu estava querendo fazer essa live e... E... Foi... Está sendo massa, velho. Estamos sendo massa o conteúdo. Realmente trazer um conteúdo bom para a galera, né? Entender como é que funciona, como é que é fabricado. Isso tudo faz muito sentido. Eu abri aqui os comentários, mas não consigo ver os comentários explicados, não. Mas, galera, que está chegando agora, live aí com o Cláudio Lopes, né? Consultor de dedeiras, Fabricante de dedeiras, um cara... Vocês estão vendo aí gente fina demais, né? Vai falar tudo sobre dedeiras hoje. Deixa eu ver aqui umas perguntas, Cláudio, que tem uma galera aqui que já fez. Deixa eu desatuar de novo os comentários. E agora eu vou fazer aqui umas perguntas. Deixa eu ver aqui. Cruzone. Deixa eu colocar aqui para ver se se certifica na tela para a gente. Ah, ficou. Como entrar em contato? Tem algum site? Aí, Cláudio. É no Instagram. no Instagram, né? É dedeira CL. Boa, boa. É dedeira CL. Instagram. A pessoa entra lá, aí já tem as informações, né? Tudo de bola. Dedeira CL. Tudo de bola. É, também, você pode falar no direct aqui, ó. Já vai nele, ó. Lá em cima tem eu e tem ele. Você clica nele, você pode falar nas mensagens no privado também. Pode já falar. E quem é do grupo lá, do meu grupo de violência de cordas, né? Dos alunos. Fala comigo. Eu acho que depois da live eu vou mandar. Já mudei umas duas, três vezes, mas vou mandar de novo o contato do Cláudio. Tem mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Reinaldo. Reinaldo, aluno do curso. Não foi possível compartilhar a resposta, mas vou fazer. Reinaldo colocou aqui. Vou ir aí, hein, Pirituba, para testar e comprar. Boa, Reinaldo. Reinaldo de São Mateus. É só ele vir que vai ser bem atendido. Bom demais. Joedi também. Vou deixar uma pergunta aqui para a gente. No caso, eu nunca usei dedeira. No caso do Joedi, até que a gente estava com dificuldade de acostumar com a dedeira. Qual o melhor modelo para começar e me acostumar? A me acostumar? Então, o melhor modelo que eu sempre oriento para as pessoas, que ela é fácil até de ajustar, é essa que eu mostrei aqui, que é a modelo Dino. Essa aqui, essa dobra, essa volta aqui, ela é boa porque você ajusta ela e ela já aperta no seu dedo, né? Então, ela não gira. Então, é a melhor dedeira que orienta essa aqui, ó. E aquela Rafael tem que estar bem ajustada no dedo mesmo, aquela curtinha. Às vezes, tem pessoa que você vai apertar logo, né? Mas essa é a melhor dedeira, modelo Dino, tá? Bom demais, velho. Então, galera, nota aí, hein. Se você for pedir, já perde a dedeira, a... a modelo Dino aí. Galera que tá começando, tem muita gente começando aqui. E aí, gente, quem tá gostando aqui da live? Manda aí o coraçãozinho pra gente, aí no Instagram, dá uma curtida. Galera do grupo, pode mandar o 777 aí, é o código da gente, o código da gente, Cláudio, lá do grupo do Jolão 7 Codas, dos alunos lá, da galera lá que sempre acompanha minhas lives aqui, a gente tem o código 777, pode mandar, vamos mandar as curtidas que a live tá muito boa, velho, muito boa mesmo. Eu mesmo tô aqui me sendo realizado, porque faz tempo, eu acho que desde o passado que eu queria fazer essa live, hein. E você tá achando... Desculpa, né, pelos atrasos aí, mas... Pode falar, pode falar. Mas Deus é muito bom, né, as coisas acontecem tudo na hora que tem que ser, né? Na hora certa, né? E assim, é o momento que eu tô voltando a fazer essas lives, porque eu passei em 2020, velho, foi um ano da pandemia mesmo, fazendo live quase todo dia, fazia live aqui com a galera, a gente fez com Rafa Paulista, fez, o... Márcio Marinho, a galera lá do Brasília, várias pessoas, Samuel Rocha, também Sérgio Costa lá do Fortaleza, a gente fez várias lives aqui, eu e Samuel, a gente fazia toda terça uma roda de choro online, tem todo mundo em casa, né? Aí eu parei no tempo, em 2021 eu parei mais e agora eu tô começando a voltar, em vez de quando mais falar, falar de uns temas mais voltados aí pro violão sete cortes. E é isso, gente, quem quiser fazer alguma pergunta pro Cláudio, deixa aqui nesse balãozinho aí com interrogação, tá bom? Mas é isso, e compartilhe também, quem quiser compartilhar pra algum amigo, manda aí, tá precisando de dedeira, né, Cláudio? Mas, Cláudio, dessas dedeiras tuas aí, qual é que sai mais, assim, a modelo de hino, Rafael, e de material, assim, aço, se puder falar, né, se eu não fosse iluso aí. Não, sim, não, posso sim. A que mais sai é a modelo de hino, inox, né, é a lisa e a furada. A lisa e a furada. Eu tenho aquela opção, aquela furada, né, a que mais sai é modelo de hino. Rafael sai também, mas é pessoa que já tem um pouco de conhecimento, quando a pessoa já tem uma dedeira, que é a Rafael, tem muito que compra por causa do nome, né, aquela modelo de Rafael, aí, né, aí, mas eu oriento mais a modelo, o que mais sai é a modelo dino, inox. Boa, eu tô com muita curiosidade pra ver essa do, eu acho que a do modelo dino já, eu já vi com alguém aqui, tem um jornalista aqui que é o Caio, não sei se conhece, Caio Seth Corda, também, o nome dele no Rio, tem outro nome lá, que eu esqueci agora, Baby Seth Coder, ele, tava com o modelo de caixa do dino, mas tô com vontade de experimentar essa do Rafael, que eu não experimentei. Agora, essa dedeira furadinha, qual é a diferença dela? É estética mesmo ou tem algum outro motivo? Ela tem um pouco de estética, mas ela também, ela, ela segura mais no dedo por causa da, a pessoa soa, né, e ela também, ela segura um pouco porque ela é meia, quando eu faço ela no alicate, ela fica meio dobradinha, ela faz uns vínculos e a pessoa pensa que ela é amassada, não, é onde que ela prende e ela ajuda a não girar, então ela prende porque é o que mais sai, né, então ela ajuda a não estética, aquele furado, ele tem um, é a que mais sai, né? É muito bom, eu acho que muita gente pensa que é estética, né, já vi algumas pessoas que falam, acho que é mais estética, mas não, porque tem distonia, né, distonia é esse problema do, eu tenho um pouco, sabe? É, 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 uma, a primeira preocupação minha na parada de dela é a parte funcional, né, tudo que você viu ali no catálogo, eu me preocupei num funcional, não em querer enfeitar, ah, não, vou pôr uma, coloca a Nossa Senhora, coloca a letra da pessoa, depois aí eu fui mais, um pouco mais, sabe, coisas de, que é meio glamour, né, a pessoa que é uma dedeira personalizada, né, mas eu me preocupo mais com o funcional dela, e depois o resto a gente faz de acordo com o gosto do cliente, né. Bom demais, bom demais. é, e assim, só uma avisa pra galera, Rafael Rabelo, né, muita gente conhece como solista, mas Rafael Rabelo, antes de ser solista, foi um violonista, um dos maiores violonistas sete cordas mesmo, assim, de acompanhamento, como o Dino sete cordas, ele, ele imitava muito o Dino sete cordas, né, pra quem não sabe, até no estilo de vestir, né, no estilo de, de ser, inclusive, até o próprio Dino sete cordas, ele falou um dia, assim, que ouvia gravações e não sabia se era ele ou se era o Rafael, e realmente você escuta assim, você fica meio na dúvida, aí em vez dá pra saber pelo violão, eu acredito, às vezes eu sinto se é Dino ou é Rafael, em algumas gravações, principalmente na década de setenta ali, eu distingo pelo violão, que o violão é diferente, o violão de Rafael era um violão mais, assim, mais fraquinho, vamos dizer assim, ele tava começando, tinha 15 anos, velho, esse live já era um prodígio desde os 12, 14 anos, então, aí Rafael Rabelo também tocou muito acompanhamento, porque tem muita gente que pensa que Rafael Rabelo só foi solista, não, ele gravou muito, velho, muito mesmo, gravou com João Nogueira, Chico Buarque, tem muita gravação, principalmente na década de setenta dele, como sete cornais tradicional, né, por isso que também tem a dedeira aí do Cláudio, dedeira Rafael, né, dedeira Rafael, e assim, a homenagem, a homenagem aos, ao mestre, né, aos monstros, né, sagrados do sete corna, né, a gente tem que prestar homenagem, porque esses caras deixou, deixou o legado, né, é legal porque, pô, a gente, o que cresceu de pessoas tocando sete cordas, né, porque era meio, o pessoal ficava meio na dúvida, teve uma época que não, o negro não usava muito, mas hoje, tem muita gente tocando sete corna, muita gente. É, popularizou muito, popularizou muito. Passos a eles. Por causa das redes sociais também, né, a galera da aula, né, o Rafa, o Bruno Vinci, né, o Gilson Veio também, a galera que foi pra internet popularizou muito, né, esse tipo de, do instrumento, né. Uma curiosidade aqui, que me perguntaram, eu vou falar, o lance da dedeira, muita gente não sabe, né, por que me pareça, já fazem muito essa pergunta pra mim, que o lance da dedeira, o movimento, ele não é só pra cima, não é só pra, aliás, é só pra baixo, né, tem muita gente que pensa que o movimento é só pra cima e pra baixo, como a paleta da guitarra e tal, mas não, é só pra baixo, tá certo, a galera aí que tiver, eu tinha anotado isso aqui, porque eu vi que tive uma dúvida sobre isso lá no WhatsApp. Mas é isso, ô Claudio, quais são os, assim, só pra gente ter uma referência, né, do seu trabalho, a gente aqui já usa, né, o pessoal lá do meu curso, né, dos meus alunos, eu também, que é antigo, já usa, mas quais são as pessoas aí, referência do João Seto Corrins também que usa, né, tem o Jorge Sim, mas o Luizinho, o Seto Corrins também, usa suas dedeiras, né? A referência, a referência, todos, assim, que eu posso te falar, assim, eu tenho um cara que, foi difícil, eu chegar no Rogério Caetano, né, o Rogério Caetano, ele usa, vem, ele pegou um estilo de dedeira que ele gosta, ele, o Jean Corrins, o Luizinho Sete Morda, o, quem mais? Lá do Rio de Janeiro também, o Gilson Verde, né? O Gilson Verde usa também, o Carlinho Sete Cordas, Carlinho Sete Cordas, do Rio, então eu tenho o Rafael Prats, lá do Rio, eu tenho, assim, assim, foi difícil, né, porque, assim, a gente, pra chegar onde a gente chegou, foi através dos alunos, pra gente chegar até você, chegar até os professores, os alunos que me levou até lá, então quando eu quis antecipar a etapa, pular a etapa, eu não consegui, então, inclusive eu tenho uma história com o Rogério Caetano em cima disso, que eu liguei oferecendo pra ele, né, e você, primeiro você tem que fazer um trabalho paralelo, pra depois você chegar nos grandes mestres pra chegar, através dos alunos, chegou na mão dele, e aí um dia, eu tô chegando em casa, ele me ligou, né, me ligou, perguntando sobre a dedeira, eu fiquei muito feliz, né, porque é difícil você chegar nesse pessoal, então, graças a Deus, hoje, eu tenho todo esse pessoal usando as minhas dedeiras, né, o Mano Mar, o Mano Mar, todo merecimento também, o Jorge Sima, desculpa, esqueci, aí, desculpa quem, esquecer de algum nome, né, mas, não, não, mas, assim, mesmo total merecimento, que realmente é um material de qualidade, a matéria é organizado, né, você também é organizado como empresa, né, também, assim, eu acho interessante, não é uma coisa assim, ah, não, você chega lá, você tem um atendimento, tem um catálogo, tem um prazo, né, tem, tem uma organização por trás, eu acho que isso aí faz a diferença, fora o trabalho personal e o trabalho de pesquisa, eu nem sabia dessa parte, né, por isso foi bom a gente ter feito essa live aí, que estava querendo conhecer mais sobre o seu trabalho, aí está indo para os finalmentes aqui, mas eu queria saber da galera, deixa eu ativar aqui os comentários de novo, deixa eu ativar aqui os comentários, eu queria saber da galera aí, se a galera está gostando da live, manda um 777 aí, quem estiver gostando da live, manda um 777, manda um coraçãozinho também, e aí venda tudo. E tem uma coisa engraçada, que eu até falava com você, até hoje eu não sei quem é o cara, que inventou a dedeira, eu não sei, eu não sei quem foi, é, boa pergunta, assim, eu não acho de pesquisa nenhuma, nem sei quem foi o primeiro cara a fazer a dedeira, né, caramba, eu gostaria de, realmente, acho que tem que ter, de ter esse conhecimento, é, eu gostaria de saber, pô, quem foi o primeiro cara, tem a de plástico, né, mas antes da de plástico já existia, eu acho que, acho que primeiro deve ter vindo a de, de aço, eu acho, alguém fez um alicate, alguma coisa, porque os violões naquela época também eram de aço, né, muitos, tudo aço, então tocar, a maioria dos deles, né, o ação pesado, né, é, rapaz, é uma, uma boa, uma boa pesquisa, sim, eu quem inventou a dedeira, de faculdade, né, que a galera faz desde quando, sim, muito bom, e outra coisa, eu falava pra você, é a questão da dedeira, dependendo da dedeira, você tira um som, você pode pegar todo tipo de material, você vai ver, tiver um bom ouvido, você vai ver a diferença que faz uma dedeira, né, dependendo do material, você tira um tipo de som, ela não é um, um som igual, né, o som diferencia, uma dedeira mais dura, ela sai um som mais seco, aquela mais flexível, ela sai um pouquinho mais tridente, né, então ela tem tudo, tem isso, se você pegar todas as dedeiras, o dia que você tiver a oportunidade de vir aqui, vou colocar pra você, você vai testar as dedeiras, você vai ver que ela, cada uma tem um, você tira um som dela, é muito legal, não, mas é, eu vejo também essa, essa diferença também, o material também, acho que muda também, o material, muda bastante, é, muda bastante, é gente, isso aí é o Cláudio Loves, tem mais uma pergunta aqui pra tu, pergunta não falta, não falta, olha, tem uma gente querendo ir aí, ó, moro no Rio e vou a São Paulo sexta-feira, teria algum horário pra pegar algumas dedeiras? Rodrigo aí, ele quito, já deixou, sexta-feira? Mas só ele me ligar, eu marco com ele, ele vem aqui na empresa, é isso aí, ele me liga, eu agendo com ele, bom demais, e era mais ou menos o que eu ia falar mesmo, como contactar você, né, já falou, mas tem gente que entrou agora, é, mas tem, eu já falei aqui também, tem o Instagram, gente, aqui em cima tem o meu Instagram, o Instagram do Cláudio, vocês podem falar por lá, entra nele, coloca a mensagem lá, você entra e fala, e também tem o WhatsApp, né, Cláudio? Sim, o WhatsApp, é, tem o WhatsApp que é, é, VDD11, né, 99141 5038, que é o WhatsApp, 99141 5038, Fala devagar, 991, 99141 5038, 99141 5038, né, vamos mudar aqui, é, VDD11, São Paulo, olha lá, galera aí, se quiser, contactar, a galera do grupo lá, lá no meu grupo lá do, de sete costas, quando terminar aqui, eu vou mandar de novo, contato lá, já me deu, quatro, cinco vezes lá, já lá, mas, é, muita gente, tem sempre muita gente nova, né, e muita gente aqui assistindo, que é de lá, então, vou deixar lá o contato, né, do Cláudio, inclusive, alguém que é pessoa, gente fina, profissional, over, eu já era, já era fã da Dedeira, agora eu tô fã do dono da, da marca da Dedeira, que realmente, não é uma coisa, por se fazer, é uma coisa que foi pesquisada, tem um carinho, tem um trabalho, é, um trabalho por trás, que é muito bom, velho, comigo. É, e hoje, assim, os galonistas têm esse privilégio, né, porque antigamente, você não tinha opção, né, você ia numa loja, você pegava, assim, o que tinha lá, quando você achava, né, depois o cara, a maioria, pegava o plástico, uma ponta enorme, o cara, ela aperta muito, você não tem opção de regulagem, né, e hoje, graças a Deus, a gente, tá ajudando também bastante gente, né, porque anima também, quando você tem uma coisa boa, também na mão, não é mesmo? Ajuda demais, a pessoa fica feliz, né? Exatamente, exatamente, tá ajudando, porque, ó, aqui em Recife, é assim ainda, você chega na loja de música, só tem dedeira de viola, caras dedeiras, sabe? De plástico, só tem esse tipo de dedeira. É, e eu falo, pessoal, essas dedeiras, ela é, só, só, ela, na verdade, assim, pra quem tá acostumado, aí quando, deixa eu só, acho que tem um, aí quando a pessoa pega a dedeira, aí quando a pessoa pega uma dedeira que eu fabrico, ela fica viajando, né, ela fala, caramba, que dedeira, o cara fica impressionado, né, quando ela encaixa no dedo, o ajuste, né, ele fica muito, faz diferença, faz diferença. Mas é isso, a gente tá chegando nos finalmentos aqui, no chão, quando a live tá boa, velho, boa, rapidinho, mas eu queria deixar um aviso aqui pra turma, sexta-feira, gente, eu convido a galera da comunidade lá, sexta-feira eu vou fazer uma live, tá certo, e a gente sempre faz na sexta e na terça, hoje a gente fez a noite, meio-dia lá no canal do YouTube, como foi, dia 23 foi o dia do choro, né, sábado, que é o dia do aniversário do Pixinguinha, dia 23 de abril, dia do choro, né, aniversário do Pixinguinha, aí eu não fiz nada que eu tava cheio de coisa pra fazer, mas sexta-feira a gente vai fazer uma live em homenagem ao dia do choro, tá certo, então eu vou lá tocar alguns choro, eu vou explicar pra galera algumas frases que eu faço, músicas como Noites Cariocas, algumas coisas que eu penso na hora do acompanhamento, vou tocar e vou explicar, e também, e passar umas baixarias também dessas músicas que eu faço, e também o Odeon, eu ainda vou selecionar, mas Noites Cariocas eu já sei que é um, Odeon também é outra música que a gente vai fazer, então se liga, aí galera do curso do Violão Set Corner, ela é que tá aí do curso, na sexta-noite e aula de harmonia, tá certo, a gente tá fechando aí o módulo de harmonia lá, quem tiver aí, não esquece, eu não deixei aviso aí pra galera, sete horas da noite, sexta-feira, péssimo horário, mas tem que ser que se não dá tempo, mas vai ser na noite, vai ser aula de harmonia, cadências, eu acho que é a quinta-aula, eu acho, cadências e acordes de minutos. Outra coisa que eu queria falar também, se você não segue o Claudio Lopes, dedeira.cl é o Instagram dele, vai lá em cima, tá certo, a galera que vem do meu Instagram, vai lá em cima e segue ele, vai lá, tem umas dedeiras no Instagram dele também, segue ele lá, dá uma curtida no trabalho, esse trabalho que é massa, e quem tá vindo aí pelo dele também não me conhece, meu nome é Isaac Santos, professor do Violão Set Corre, também me segue aí em cima, só é clicar lá, tá beleza? Mas é isso, Claudio, a gente tá chegando já aí ao final, meu irmão, muito agradecido aqui por você, deixa eu desativar aqui os comentários pra poder te ver, senão os comentários ficam em cima. Mas assim, como eu te falei, desde o ano passado eu tava querendo fazer essa live, voltar essas lives também, hoje é o primeiro dia que a gente tá voltando assim mesmo, valendo assim, eu vou ver se eu fico a cada 15 dias ou semanalmente a live entrevista, mas o dia é muito bom, realmente também pra conhecer o teu trabalho e conhecer um pouquinho mais dessa construção de dedeiras, porque a gente tem a parte prática de pegar a dedeira e tocar, mas a gente que toca às vezes não tem muito o lance da construção, da dedeira, materiais, e mesmo foi além das minhas expectativas a live, muito boa mesmo. Eu fico feliz de estar participando e estar agregando também no meio musical, fazendo parte da felicidade das pessoas, e eu tô à disposição a hora que precisar de mim, e de antemão antes de te comunicar, vou te mandar umas dedeiras pra você fazer um sorteio no grupo aí da... Agora a galera gostou, agora eu quero ver os corações me sorrir. Vou te mandar umas fotos, vou fazer uma foto de cada dedeira, vou mandar uma de cada, aí você faz o sorteio também, você passa a sua medida também, que fazer uma dedeira pra você, e você sortear pros alunos. Puxa, show de bola, velho, que feliz, dá, né? Show de bola, depois a gente se fala aí. De ter um reconhecimento, né? Porque a gente é o mais humilde ali no meio do violão, a gente faz a dedeira, e agora que eu tô, as pessoas assim, tá, né? Eu tô sendo entrevistado por você, o Rogério Caetano também fiz uma live com ele, falando sobre dedeira, eu fico feliz pelo reconhecimento do trabalho da gente, né? Eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez pela oportunidade, tá? Oxe, eu que agradeço, velho, eu que agradeço. Mas é isso, pra gente fechar, eu vou só fazer um print aqui pra depois postar e marcar, Cláudio. Vamos dar um sorriso aí, um... Vamos embora. Vou tirar aqui, se eu consigo... Tirei. Beleza, beleza. E é isso. Galera, quem não conhece ainda, segue lá o Cláudio, tá certo? Eu vou mandar agora, galera do grupo lá, do meu grupo do WhatsApp, vou mandar agora o contato, vamos fechar a live, eu vou deixar lá, pra quem quiser entrar em contato, você já vê, né, o cara é tranquilo, legal, né? É... Gente fina, trabalho pesquisador, então chega lá, pede, tá certo? Se você ainda não tá conseguindo se acostumar com a dedeira, talvez seja isso. Eu falo isso porque muitos alunos, quando pegou a dedeira dele, fez, não. Ah, pô, agora é outra coisa essa dedeira, velho. Ah, minha dedeira tá sambando no dedo. Muita gente fala isso. E às vezes é justamente esse tipo de trabalho que você tem que ir lá, tem que ir lá e falar com ele, tá bom? E é isso, meu irmão, mais uma vez eu agradeço. Boa noite, e agora eu falo contigo no WhatsApp, só pra me agradecer mais uma vez. Tá bom, obrigado pelo que você falou. Manda um abraço pra todos os alunos. Quando eu for em São Paulo, aí eu vou dar uma passada. Não, vai ser um prazer, Isaac. Obrigado pela oportunidade, tá? Tamo junto. Valeu, gente, a galera que ficou aqui assistindo até agora, e até a próxima.